Olha, eu fiquei muito tempo sem fazer diferenças da Angola e Brasil, né? Então eu trouxe um vídeo top, né? Do jeito que vocês gostam de fazer essas diferenças aí. Então, por favor, acompanha o vídeo até o final e depois faça os comentários a saber o que é que vocês acham no vídeo, ok? Me que é, pessoal? Tudo fixe daqui? Fala o vosso romboi. Bem-vindo, Nataniela, que é a Emista Bambino. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pra você que é novo e não se inscreveu no meu canal, por favor, pessoal. Inscreva-se no meu canal, deixa logo um like, por favor. Convido uma pessoa, só uma pessoa, tipo na igreja, tá? Você vê? Convido uma pessoa que é pra se inscrever também no meu canal. E eu serei eternamente grato a ti. E pra você que tem estado comigo, manos, tem que o somar. Tê por vocês que eu tenho motivação suficiente que é pra fazer vídeos tops que nem esse. Tem que o mesmo, ya? Como você viu no tema, hoje nós vamos fazer diferenças de padarias do Brasil que padaria da Angola. Sem mais demora, roda a vinheta, checa. Então, em Angola, pra uma padaria ser considerada padaria... E, ah, não pode faltar pão. E achas que numa padaria não pode faltar o quê? Pão, claro, né? Mas no Brasil já é diferente. Existem vários itens, né? Que constituem uma padaria lá no Brasil. Então, pra uma padaria ser considerada padaria no Brasil... Não pode faltar rosca de fubá com francês, brioche, pão de queijo, mas o quê? Vai lá, ajuda-me aí. Biscoito. Não pode faltar sonho, pudim, etc. Por favor, pessoal. Eu não conheço a realidade do Brasil, mas... Se você é brasileiro e está me acompanhando, me ajuda aí. O que é que não pode faltar numa padaria lá no Brasil? Porque aqui, pessoal, na padaria daqui da banda da Angola, só vendemos pão. Só o mesmo pão. Se você encontrar uma padaria onde vendem bolo, onde vendem uma outra coisa, então não é padaria, é pastelaria. Então, começando já mesmo com as diferenças, né? No Brasil, a padaria do Brasil é bem mais constituída, porque lá vendem muitas coisas e vendem até bolo. Você até é capaz de ir à padaria e poder tomar o pequeno almoço lá. Nós aqui chamamos de mata-bicho, vocês chamam de pequeno almoço, ok? Antigamente até era mais barato, tinha pão de 10, mas agora já não existe. O preço mínimo agora é 24 anos, vai até 100 anos, existem pães de vários tamanhos, enquanto que no Brasil existem pães de vários sabores. Existem pão francês, existem, não sei se tem pão ou lá, mas lá tem pão francês, tem outros tipos de pães, ok? Há muita diferença entre padaria do Brasil e padaria da Angola. Começando no seguinte, a padaria da Angola, as coisas que você precisa para o pequeno almoço, você não encontra dentro da padaria. Você encontra uma senhora fora da padaria a vender as coisas no carro da mão. Por exemplo, na padaria da Angola, você só vai comprar pão para comprar açúcar, comprar maionese, comprar manteiga, comprar chouriço, ovo. Você não encontra dentro da padaria, você encontra fora. Tem sempre uma senhora com um carro da mão, tem vários produtos que você precisa aqui para fazer o pequeno almoço em casa. E aqui, pessoal, nem todo mundo tem o costume de comprar os pães ou pão lá na padaria. Por quê? Porque existem senhoras que compram os pães lá na padaria e amam de bairro em bairro, assim, facilitando a população. Então, no Brasil, não sei se existem esse tipo de pessoas que compram os pães na padaria e depois revendem na população. Não sei se existe. Uma outra diferença é que quando você chega numa padaria, aqui pelo menos em Angola, é assim, fora da padaria tem sempre senhoras, não é só uma, tem senhoras a venderem pão. Sempre. Eu acho que todas as padarias da banda daqui de Angola é assim. No Brasil, é tudo mais simplificado, ok? Você vai numa padaria, além de comprar pão, você pode comprar outras coisas que é para comer, ok? Quem conhece, eu acho que todos vocês conhecem uma padaria, então, diz-me aí no comentário. Pelo menos você que vive aqui em Angola, como é que é a padaria da tua banda? Onde você vive? Como é que é essa padaria? Existem senhoras que vendem pães, existem senhoras que vendem todos os ingredientes necessários que é para fazer um pequeno almoço fora da padaria? Se sim, por favor, faça aí os comentários. Eu não sei se no Brasil funciona desse jeito, mas aqui na rola, pessoal, toda padaria não oferecem saco, que é para levar o pão. Saco no Brasil é uma outra coisa. Você oferece! Não oferecem embalagem que é para levar o pão, ok? Você vai levar o teu dinheiro, que é para comprar o pão, e tens que reservar 10 coisas, que é para comprar o saco. Da embalagem onde você vai levar o pão, porque nada é de graça. Eu não sei se em outros países, quando alguém vai comprar o pão, já inclui, tipo, ou a embalagem gratuita, mas aqui em Angola é assim. Se você não tiver desconto aí da embalagem, mano, vai sofrer desconto. Manos, aqui pelo menos não tem esse mimo de tipo, já, hoje vamos matar bichar pão integral, vamos matar bichar pão francês, vamos comer brioche. Vamos comer sonho, mas não esquece, esquece isso. Aqui os nomes dos pães são boas estranhos, pessoal. Aqui existem pão cassete, existe pão matenteado, existe pão suja mesa. Pão suja mesa é aquele tipo de pão que você, ao cortar, sai boi de megalha e suja a mesa. Por causa dessa situação que acontece, deram o nome de pão suja mesa. Tem pão gebek, os pãezinhos assim, tipo, pão de queijo, mas é só no tamanho, não tem nenhum sabor de queijo. No Brasil, pessoal, pessoas mais humildes, além de pão e chá, tem várias opções de pequeno almoço, de mata bicho. Mas a realidade de cá na minha banda é esse, é mesmo só pão com chá no pequeno almoço. Mas pessoal, cá na banda é normal as pessoas terem três refeições por dia, que é o pequeno almoço, que chamamos mata bicho, almoço e jantar. Muita gente passando dificuldade de cá na banda, né? Que tipo, as condições que tem é de mata bicho simplesmente pão com chá. E nessa fase que tudo tá mesmo meio apertado, existem pessoas que têm simplesmente duas refeições por dia. E existem até outras que têm uma. É uma realidade que nós acompanhamos diariamente, ok? E são coisas que acontecem aqui no país, que é triste, uma realidade que nós acompanhamos diariamente, mas tudo entregamos na mão de um zambi, né? Que tudo um dia possa melhorar, ok? Dê-me sugestões de vídeos que eu posso fazer de diferenças da Angola e Brasil, ou da Angola em outro país. Se tiver uma curiosidade, você não vive em Angola e quer saber uma curiosidade sobre Angola, por favor, faz aí os comentários, né? Sugerindo que tipo de vídeo eu posso fazer pra poder matar a tua curiosidade, ok? Então pessoal, esse é o vídeo que eu tive pra vocês hoje. Se você gostou, por favor, pessoal, deixa logo o teu like. Caso eu não for subscrito, subscreva no meu canal. E por favor, convide pelo menos uma pessoa que é pra se inscrever no meu canal. Eu serei eternamente grato a você, eu sou Baby Nathaniela, que é mista, bambino, yeah! Poi!